Viaje com a gente Bem gente, o quadro Viaje com a Gente está de volta e dessa vez eu estou aqui no Teatro Princesa Isabel, no Rio de Janeiro, para conferir o sapatinho mágico. Gente, o sapatinho mágico é uma peça além de muito bacana, premiada, ela é mais que especial, porque no elenco se encontram dentre vários atores a nossa querida Miriam Teixeira da Silva. Para quem não sabe, a Miriam é de Caratinga e ela está no Rio há mais ou menos um ano, creio que ela veio para cá no início de 2013, a gente vai saber melhor agora. E ela já foi premiada como melhor atriz co-jujubante num festival de teatro que aconteceu aqui e por essa razão também o Divas não podia perder essa peça maravilhosa que é o sapatinho mágico. E eu vou levar vocês comigo, vamos lá? Bom gente, agora eu estou entrando aqui no Teatro Princesa Isabel, o cenário já está pronto e eu estou com vontade de ir lá dentro, estou curiosa para ver se o povo se preparar e também para encontrar a Miriam, né? E aí a Miriam, gente, essa aqui é a Miriam que eu estava falando tanto, pode continuar o trabalho de vocês, a gente não quer atrapalhar, a gente se vê daqui a pouco, tá? Com licença, não queremos atrapalhar, podem continuar o que vocês estão fazendo, a galera dividindo aí o espelho, né? Bacana, os momentos finais agora da preparação. Merda para vocês! Obrigada! Bom, gente, vocês viram que eu desejei ali para os atores que estão quase entrando em cena, falei, merda para vocês? Pois é, por que será? Simplesmente vocês sabem, mas antes de um ator entrar em cena, geralmente a gente deseja merda. O que significa isso? Bem, muito antigamente, lá na Europa, quando as pessoas iam ao teatro, elas iam a cavalo, carruagem, e aí quanto mais cheio o teatro, mais cocô de cavalo tinha na porta do teatro. Então, desejando merda significa teatro cheio, muita merda na porta. Vocês acreditam que eu estou falando disso? Um beijo para o programa Divas! Um beijo para o programa Divas! Olá, eu sou o Marcos Mendes de Varela, nosso apresentador da peça. Estou aqui, no Brasil, no começo da Estéia, na rodada aqui, e vamos ver o que que dá. E aí, Miriam, está pronta? Está? Está concentrada, hein? A receitação está pronta! É! Agora a gente vai fazer uma receita mental, para não dar a oração, ela se concentrava com isso. Oi, Programa Divas, sou Rodrigo Santos, fui ele e fui indicado, o melhor ator do festival de arte do Rio de Janeiro, pelo musical Sapatinho Mágico, que eu faço funcionagem em gaga. Oi, eu sou a Maíra Queiroz, eu sou a atriz, autora, produtora aqui do Sapatinho Mágico, beleza? Olá, meu nome é Pablo Cotia, eu sou o estandinho de todos os personagens masculinos e o cenário é meu, de minha autoria. Olá! Programa Divas, eu sou o Eduardo Magrão e faço parte do cenário maravilhoso do Sapatinho Mágico. José Henrique Caraslães, o dono da loja. Olá, senhoras, senhores, senhoritas e senhoritos! Olá! Não, 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 não. O incentivo de um contador de histórias é a resposta de seu público. Mais uma vez, mais uma vez. Olá! 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 Bem-vindos na cidade da esperança, que é a gente entra no país, né? Onde todo mundo mexe na lista, onde eu não sou a mama. Todo mundo dança na cidade da esperança Um beijo para a Grama Diva!